Já estão preocupados com o ano letivo que vai começar daqui a pouquinho. Despesas com matrículas e materiais escolares sempre pesam no orçamento. Por isso, o PROCON dá algumas dicas. Uma das dicas dadas pelo PROCON é pesquisar bastante, porque a variação de preços de um estabelecimento para outro é muito grande. É imprescindível que o consumidor, antes de finalizar suas compras, ele faça uma ampla pesquisa de preços para se certificar de que realmente ele está comprando no estabelecimento mais barato. E é bom pesquisar mesmo, porque itens como caderno e mochilas, especialmente as que vêm com personagens infantis, tiveram reajustes que chegam a 20%. Houve um reajuste considerável esse ano, principalmente em mochilas onde o personagem é o destaque, onde os personagens são o do momento, houve um reajuste. E é onde tem as mochilas com novidades também, que houve um aumento considerável. Na grande maioria, que é as mochilas normais, esse a gente ainda conseguiu manter o preço, nós estamos mantendo o preço para que não passe para o cliente esse reajuste. E para facilitar a vida dos clientes, esta papelaria da capital está oferecendo formas bem flexíveis de pagamento. Nós estamos fazendo isso seis vezes no cartão, que é o tradicional, a gente já vem sempre fazendo isso, e nós adotamos esse ano o crediário próprio, onde o cliente vem, faz o cadastro, nós analisamos, existe uma empresa que está analisando para nós, no outro dia, ou a gente está tentando, dependendo do fluxo, no mesmo momento, já aprovar ou não o cadastro da pessoa, a pessoa pode vir comprar. Para facilitar aquelas pessoas que estão com menos dinheiro, que tem que dividir mais. Sempre ouvimos dizer que não é bom levar os filhos pequenos na hora da compra do material da escola, não é? Mas, segundo a conciliadora do PROCON, é importante sim, é desde cedo que começa a educação financeira, lembra ela. Eu acho que é um momento muito oportuno para que você eduque o seu filho nas escolhas que ele precisa fazer, educação financeira mesmo. É interessante você conversar com a criança antes, porque dentro do estabelecimento, o apelo pelos personagens é muito grande. Então você conversa antes, a mamãe vai te levar, mas é importante que você saiba que nós não vamos comprar neste momento, nós vamos pesquisar. Ensina o filho a fazer pesquisa, ensina ele a dizer, olha, eu vou levar esse aqui porque ele é mais barato, ou esse aqui tem mais qualidade, a diferença entre uma borracha e outra. Eu acho que é um momento, assim, é muito bacana para que os pais, eles efetivamente ensinem seus filhos a fazer compras e a economizar. Uma outra recomendação para os pais é quando eles virem para a papelaria, já terem em mãos a listagem de materiais escolares. Isso para eles não correrem o risco de levarem artigos além do necessário. As mochilas, estojos e lancheiras, por exemplo, se forem conservados bem, podem perfeitamente serem utilizados de um ano para o outro. E algo que é bastante importante também para os pais é que eles observem se nesta lista não há materiais de uso coletivo, porque isso não pode. Você não pode fazer compras por impulso, então a lista, assim como no supermercado, a lista de material, ela é imprescindível. É importante também que o pai, antes de sair as compras, ele verifique no material anterior. A mochila ainda dá para ser reutilizada, a régua ainda está em bom estado, o compasso dá para usar, porque a gente sabe que existem materiais que dá para usar de um ano para o outro, então não tem necessidade de comprar novamente.